Três Turismo Trué aqui, estamos aqui onde é o antigo britador, era o antigo depósito também de Britas, da via permanente da estrada de ferro Vitória Minas, Vale do Rio Doce, antigamente CVRD, e aqui ficava a antiga estação de Santana, pra vocês terem uma ideia, fundada em 11 do 10 de 1955, aí é isso aqui ó, aí nós hoje nós temos isso aqui ó, aqui não sei se é o, não tenho ideia de qual empresa que está aqui agora, só que aqui ó, KM3 aí ó, estamos a 600 metros de altitude, em relação ao nível do mar, e aqui ó, daqui a pouco, não sei que horas agora, mas daqui a pouco mais tarde passa o trem sentido a BH, próxima estação lá, é Frechal né, no caso, aí Frechal, aí tem as ruínas de Vasco Coutinho, só que Vasco Coutinho é difícil localizar a plataforma, pra cá já é sentido a antiga estação de Itacibá e Penorásco, aí Penorásco, lembrando que eram três né, tinha Porto Velho, Penorásco atual, e tem a antiga São Carlos, que hoje é o museu ferroviário da Vale, também galera, local histórico, só que é o seguinte, não tem muito vestígio da estação, mas era aqui, segundo pessoas antigas, funcionários antigos, a estação ficava aqui, entendeu, aí depois da estação veio o britador, e ficou isso aí ó, e o britador serve o depósito aqui, que era o depósito da via permanente, nós estamos com o HFE aqui, né, o RUP, aqui na via auxiliar, temos o AMV, aparelho movimentador de vias, entendeu, muito legal, tá aqui, conservado, diferente das outras ferrovias que a gente passa por aí, né, e é isso aí, não tem muito o que falar não, felizmente estamos num lugar histórico, era aqui, ou de repente ali do outro lado, aí nós estamos aqui, uma composição de três, seis, seis HFE aqui, e aqui a área do antigo britador aqui pra vocês, que era o depósito, como já falei, entendeu, que era o depósito geral das britas da via permanente, antigamente, e é isso aí, mostrar aqui a Vitória Minas, né, Vitória Métrica, lá é o viaduto, viaduto ali que vai pra Barra Aparecida, nós estamos em Cariacica, aí eu aumentei a tela pra vocês verem um pouco mais, e agora aí pra vocês aqui, ó, vocês verem grande Vitória Minas, e vamos que vamos, galera, bom dia pra vocês, vamos ficando por aqui, e valeu, mais uma aí, mais uma visita, mais uma estação, e ali tá dizendo KM4, ó, que legal, engraçado, antigamente era KM3 a estação aqui, então, de repente, vai mais pra frente, mas é aqui mesmo, no Britador, todo mundo fala, o Britador é aqui, e fica por aqui, galera, ficamos por aqui, beleza? Curte aí o vídeo no canal, poder dar um like aí, se inscrever, Tris Turismo Track, um abraço a todos aí, ficamos por aqui, valeu!